Fred Silveira vem aqui comigo, me explica meu irmão, como é que vai funcionar? Pois é, Branquinho, amanhã tem esse grande evento e eu vou porque amanhã é meu aniversário e eu vou lá porque eu quero ganhar um monte de presente da Rotam. Ah, e eu já comecei ganhando hoje, Branquinho, olha aqui ó, morram de inveja vocês aí. Ganhei o meu livro Contagem Regressiva, que esse evento amanhã é um evento de portas abertas da Rotam justamente para aproximar a sociedade desse batalhão tão querido e tão admirado aqui no estado de Goiás, porque não dizia em todo o Brasil. E amanhã também tem esse lançamento desse livro aqui ó, que conta uma das histórias mais emblemáticas da força de segurança aqui do nosso estado, que você, Branquinho, estava lá também, sabe muito bem de tudo isso. Quem está aqui ao meu lado é o cara que escreveu tudo isso, né? Tenente Coronel Edson, que está comigo aqui, nos dando esse privilégio de contar um pouco sobre o lançamento desse livro que acontece amanhã. Meu irmão, obrigado por aceitar nosso convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que realmente o que aconteceu aqui entra para a história e poder ter um livro como esse para poder lá na frente contar um pouco dessa história, de como tudo aconteceu, é simplesmente maravilhoso. Queria que você explicasse para a nossa sociedade como é que vai ser, como é que vai ser o lançamento desse livro amanhã. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Estamos vindo aqui convidar a comunidade para estar participando desse evento, que é um marco histórico dentro do Batalhão de Rotam, que é um evento chamado Portões Abertos. Inicialmente o evento constará com a apresentação das nossas viaturas, veículos antigos, e terá também shows de bandas, cantores sertanejos, e vamos comemorar esse momento, que é um momento, como você falou, de proximidade com a população. E vai ter a pílula do livro. Esse livro aí, nós o escrevemos aí e lançamos ele em São Paulo, na sexta-feira. Nós tivemos êxito aí nessa operação, né? Foi uma operação que foi, como você disse, foi uma operação emblemática, onde envolveu todas as forças de segurança pública em nível de nação, né? Tinha Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado de Goiás, dentre outras polícias. E aí a gente conta um pouquinho da história sobre a ótica do som de dentro da mata, que é da nossa equipe, a equipe que foi designada pelo governador do Estado de Goiás, que são todos policiais remanescentes do Batalhão de Rotam, que chegou ao êxito confrontando esse marginal, que já havia deixado um lastre aí de morte, seifou várias vidas, mas graças a Deus, graças à Polícia Militar, graças a todas as forças de segurança que estavam ali, nós chegou a esse êxito. E o livro conta um pouquinho dessa história. Agora, coronel, amanhã, então, a gente, inclusive, para fazer o convite aqui, Branquinho, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, amanhã, a partir das 18 horas, a sociedade pode ir até o Batalhão de Rotam, que fica ali atrás dos condomínios, né? Passa o endereço certinho para o pessoal, o que é que precisa, é portas abertas mesmo? Portões abertas, a partir das 17 horas, a Avenida Ayrton Senna ali fica ali logo atrás do autódromo, não tem erro, Batalhão de Rotam, a Polícia Cidadã, né? O Batalhão de Rotam, ele existe para confrontar o mal, confrontar o lobo. Cidadão de bem é proximidade. E vai ser um marco histórico, é o primeiro momento que o Batalhão está abrindo as portas e é o primeiro momento também que o Rotazer está lançando um livro dentro do Batalhão de Rotam. Ó, está aí, parabéns, parabéns, já ganhei o meu, viu, Branquinho? Ó, o meu está aqui. Vou mandar um para o Branquinho. Não, não era para mandar, não, ia fazer inveja para o homem. Eu estou vendo. Agora o coronel disse que ia mandar um livro para o homem. Mas eu espero ele lá amanhã, né? Ele disse que vai amanhã, ele disse que vai amanhã, ele vai esperar ser para pegar o seu lá, viu, Branquinho? Muito obrigado, a gente vai estar lá também, vou, inclusive, vou pagar um espetinho de pé de frango para o Fred, porque amanhã é aniversário dele, vou fazer essa gracinha para ele. Não está merecendo muito não, mas eu vou fazer essa gracinha. Agradeça aí ao coronel, fala que a gente vai estar lá, show de bola. Olha aqui, ó, eles aqui comigo. Inclusive, viu, uma coisa aqui, a Rotam, ela é uma instituição tão respeitada no estado de Goiás e também no Brasil, que naquela época, naquela cobertura, a gente ficava lá, eu e o Fred, o tempo todo, buscando informações. Quando eu vi uma viatura de Rotam, meu amigo, eu era igual um carrapato atrás deles. Deve ter até atrapalhado ali na época, porque eu ficava atrás, porque eu sabia que onde a Rotam ia é porque tinha coisa ali. Valeu, Fred, brigadão, meu irmão.